Oi, amores! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo de comprinhas. Eu sei que vocês gostam de vídeo de comprinhas, então eu fiz, né, algumas aquisições de brincos, gente. Brincos estilo verão. Bem verão, gente, bem verão. Bem assim, sabe? Bem cor, bem... Sabe, você ir à praia para combinar com biquíni. Ai, falei biquíni, vou mostrar também o biquíni para vocês. E vou deixar uma foto lá no Instagram, tá? Vou deixar uma foto aqui também na comunidade, que eu tô chata. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, tá? Porque eu estou ótima, estou maravilhosa e muito empolgada para gravar conteúdos para vocês. Vou mostrar aqui meu brinquinho. Eu tô linda com essa make, olha isso, que arraso. Que show, que espetáculo. Aí, tô com esse brinco aqui, ó. Estilo argolas, tá vendo? Aí, eu coloquei esse aqui assim, ó. Esses aqui são furos, tá? Fixos. E esse aqui é tipo um grampinho que a gente coloca. Tá vendo? Vou mostrar aqui meus brincos para vocês. Deixa eu pegar aqui e posicionar vocês adequadamente, né, meu amor? Que a gente tem que ficar no posicionamento. Posicionados. Ficar bem posicionados. Aqui. E esses aqui, gente, ó. Esses dois, tá? Esses aqui, ó. Vou gravar direitinho. Vai ficar muito, 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 muito. Vamos achar, mensagem. Vamos lá. Ah, acabou. Aqui, ó. Aqui. Lindo. Eles são laranja. Mas ele é bem mais forte, viu? Acho que o lugar correio tá aqui, viu? Aqui, ó. Ui! Hoje eu tô menor. Tô empolgada até demais. Aqui. Lindo? A laranja. Lindo. Fica muito lindo. Ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Tirar aqui, ó. Aqui. Verdão. Bem verãozão, tá vendo? Gente, tá difícil da foto. Tá bem claro, né? Que as paredes da casa... São brancas. Lindo? Esse daqui é de estrelinha. Acho que eu tenho que ficar um pouquinho. Ui! Aqui, ó. Esse daqui é de estrelinha. Viu? A lenda, 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 lenda. Tirar aqui. E aí, como foi a semana de vocês? Eu dei uma sumidinha, não foi? Tá vendo aqui? Nossa! Quanto tempo! Não apareço por lá. Esse aqui de estrelinha. Olha. Que luxo, meu amor. Olha. Que luxo, que luxo, que luxo. Chegar na praia com aquele biquinho lindo, divo. Deixa eu pegar aqui. Outras coisinhas. É rápido. Ainda tá tudo aqui dentro da sacolinha. Prontinho, ó. Esse daqui tá lindo. Tá show, show, show. Tipo, domingo à tarde, no churrasco. Ó, na casa dos amigos. Esse, tá muito lindo. Comprei também... Esse daqui, gente. Aqui são... Um é isso. São duas arreglinhas, né? Aqui, ó. Beleza? Tchurururu. Aqui. Vou colocar. Vou colocar só um... Deixa eu ver só. Que lindo. Brinco verão também. Vou colocar novamente aqui pra não... Esse daqui são duas argolinhas também, né? Mas é tipo, dá pra você usar durante o dia, durante a semana, mas também dá pra usar final de semana. Tipo, vai à praia, tá ali querendo ficar de boa. Ó, sentadinho ali na barraquinha só, beliscando, vendo a vida passar, esse daqui. Muito lindo, muito lindo, quando eu vi eu me apaixonei. E ele é um tomzinho caramelo, levemente puxado pro tom vermelho, muito lindo. Ah, deixa eu dar uma olhadinha. Ah, e esse daqui, que é o rosinha, gente. Olha, que fofura. Esse aqui é um rosa, que não poderia deixar, né? De ter. Amo, 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 amo. E ele tem um fundo alaranjado. Que é, parecido com esse daqui, ó. Olha. Pronto. Vou colocar o rosinha. Olha. Ai. Já é isso? Que luxo. Sabendo fazer uma composição, vendo, bacana, tá? Tá ótimo. Tá magnífico. Acho que eu vou ficar com esse. Tô assim. Semana foi muito corrida. Muito corrida mesmo. Ai, eu pouco apareci aqui, né? Pra falar com vocês, pra conversar com vocês. E hoje, gente, bem que eu queria ir à praia. Chovendo. O tempo fechou. Como é que pode uma coisa dessa? Não, quer que pode? Não caiu pra poder colocar meu biquinho. Todo. O que eu sou dessas comigo é... É tudo lá. Tudo nela. Aham. Vou colocar isso daqui. Fica. Comprei aqui o vídeo com vocês. Vou pegar o biquinho pra vocês verem. E aí, bebê? Plena, né? Plena! Chega aqui o biquinho. Ah, a gente também compre aqui umas coisinhas. Isso aqui, ó. De... De grafinhas. Pra poder fazer... Tem muita caixinha ultra fofa. Deixa a caixinha aqui. Então... Caixinha rovinha. E são vários grampos, né? São todos eles... Coloridos. Gente, sou muito desastrada. Vou acabar... Ah, não, abri. Ou, não, né? Não sou tão desastrada assim, não. Aí aqui, ó. São grande, eu tenho assim. É rosa. Tem... Lilás. E por aí se vai, né? Tem um anjozinho. Tá vendo? É bem... Bem a cara do verão. Você vem aqui... Coloca assim. Vou deixar o cabelo... Cabelo arrumadinho. Deixar os cabelos nos seus devidos lugares. E o que mais você comprou, moça? Ah, eu comprei esse daqui também. Que também é pra poder. Só que esse daqui é preto. Que é pra prender o... Cabelo também, aqui, ó. Só que eu não vou abrir por agora, não. Vou deixar aqui. É isso. Essas foram as compras, né? E eu vou pegar aqui o biquíni pra mostrar pra vocês. A gente, eu vou pegar agora, não. Vou deixar pra outro vídeo, porque... Já tá em 10 minutos e pouco. Pra poder o vídeo não ficar muito longo. Ou não ficar muito cansativo. Então, esse vídeo, né? Batendo a nossa meta. Alcançando aí a nossa meta. Eu volto. Eu vou gravar o vídeo aqui. Eu volto com um vídeo usando biquíni. Um biquíniinho bem top. Bem babado. Bem daquele jeito. Deixa eu pegar aqui o biquíni pra vocês verem. Rapidinho. Pronto. Voltei. Aquele biquíni, gente. Lindo esse biquíni. Que lindo. Pensa aí esse biquíni. Top. Aqui é a frente dele. Eu nem tenho isso aqui tudo. Ou eu tenho um. Pra colocar aqui dentro. O pessoal fica pra me olhando. Tô fazendo assim. Eu tô fazendo o que eu tenho. Aí, que pequenininho. Eu venho experimentando usando ele. Então, vamos aí na nossa meta, tá? Ele tem essa... Esse trançadinho aqui, ó. Trançado Mahabucherry. E a parte de cima, ele é bem tranquilo também. Bem lindão. Não é show. Ó. Aqui é. Digitar uma coisadinha. Tem essa missalinha aqui, ó. Linda, dourada. Não podia deixar. Vocês acham que eu compro por causa de quê? Ele é todo trabalhado no dourado, né? Eu amo. Tá? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espera. Ai, que o sol está saindo. Ai, o sol está saindo. Que bom. Que bom que o sol está saindo. Não, deixa eu te colocar vocês aqui no... Aqui no tripé. Olha. Já tá começando a sair. Só. Então, dá um pulendo a pressa. Sim, 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 sim. Aqui, ó. Que luxo. Que show. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, meus amores? Já sabe. Deixa o like aí pra pimenta. E até o nosso próximo vídeo. Beijo. Se inscreve. Me acompanha também nas redes sociais. Que é o Instagram. Tá bom? E os meus outros canais que estão aqui embaixo. Beijos. Beijo, 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 beijo. Tchau. Tchau.